Olá, dando continuidade na questão do sentido, voltando para a questão do Victor Franklin, a frase que ele citou, que ele adaptou do Nietzsche, eu proponho o seguinte, quem tem um propósito, um sentido, suporta todo qualquer como. Temos vários exemplos, tem um filme recente de um austríaco, camponês, que não quis jurar lealdade para Hitler, ele foi preso, foi condenado à morte. Ele poderia ter se retratado, ele poderia ter mentido, mas ele manteve firme seus propósitos, o que lhe fazia sentido, até o fim. Não estou dizendo para fazermos isso, mas eu quis dizer que podemos, com graus variados, suportar todo qualquer como. Tá certo? Um abraço.